O que eu vou tocar aqui hoje é a minha música de trabalho que se chama Fuma de Fácil, de compositor baiano, Luciano Salvador Bahia E eu lancei agora há pouco, já tá nas plataformas e tudo E vai ser bom que eu vou apresentar aqui pra vocês Maravilha, começa Eu vou ficar ali porque eu tô lendo, tá gente? Lendo Eu caio em tentação Ligeiro Um flash Um papa Mesmo se a cantada é fraca Meu coração bobão Não escapa Eu caio em tentação Bonita Na hora Na lata Não precisa muita poesia Qualquer raiva Qualquer raiva Me rata Qualquer raiva Me rata Que me rata Que me rata Que me rata Que me rata Meu coração bobão Não escapa Eu caio em tentação Eu caio em tentação Não se engano Com essa que não vai Que é tanto nenhum Já me deixa No limite Eu perco E aqui eu vejo, viajo aí E a razão, a razão, a razão, o estão Todos juntos, violões, quando ele reage Eu caio na lábia, tranquila Óbvio, segura Não ligo como eu não te faço Prefiro ser assim Não tenho cura Chiquitete, cinema, carona Convite Conversa que concorda Pra quando vem roncha Me deixa no limite Confesso, garguejo, viajo E aí, a razão, a razão, a razão, o estão Todos juntos, violões, quando ele reage Eu caio na lábia, tranquila Óbvio, segura Não ligo como eu não te faço Prefiro ser assim Não tenho cura Eu si mesmo, faz Porque eu sou tão super Em time de cura É uma liga, Dracs É uma liga, Dracs